De volta as aulas tá chegando e eu não quero ver seu caderno todo feio. Pega qualquer caneta e fio. Pode ser qualquer uma mesmo. Vamos escrever a data e fazer mini decorações. Agora vamos para o título, vamos fazer faq e leterim. Faz fino quando ao traço sobe e maior quando o traço desce. Faz 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 logo e rapidão. Fica assim, decora também. Agora aprenda esse alfabeto aqui e treina bem. Letra tipo computador. Pode tirar prim. Agora vai treinando. Treina mais até você gostar. Parte 2